MÚSICA 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 E a nossa microcâmera mostrando o Aisland jogando a bola para o Espanhol. Imagina aí, como se fosse o homem de criação. Cabe a linha com o Fred, devolução para o Marco Júnior. A Aisland chega fazendo o corte. Tá lindo, meu amigo. Bola com o Fred. Ficaram lá no sol com a posse de bola. Dominou o Gerson. Cruzamento, Marco Júnior. A Aisland corta a tira de lá. Ajeitou pro diante. O Fred colocou a Aisland. O lance é bom. Ele traz pro meio. Levantou pro Fred. O Edson que achou, que achou. A Aisland fez o corte. MÚSICA 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto